Voooom! É o Passodô Romano, Passodô Romano O Daniel ta almoçando aqui Não tô não Ah tá sim Ah o Josival que tá almoçando Fala Josival, ta bom, voce aí Josival Josival o que você ta comendo hoje? Comendo da esposa dele Ai meu Deus Vai Josival se inscreve o que você ta comendo Josival Ele vai falar, vai cuspir toda a luz Tá bom, então vamos continuar aqui na torre do rádio, agora que a gente tem a chave, a gente pode destrancar essa portinha aqui e quebrar tudo de novo, por que a porta se abriu? Você tem alguma coisa a ver com isso? Por que será? Então vamos lá, né? Terceiro episódio que a gente tá nesse bandido lugar. É um saco esse lugar, essa equipe Rocket desgracenta, pelo menos não é um Pokémon que eu não faço. Eles pegaram todos os membros que sobraram e se reuniram tudo aí, ficou tudo aí em meio. É, mas é na verdade isso. Assim, né? Nossa, velho. Por que eles tão anunciando que a equipe Rocket voltou pro... Por que eles querem trazer de volta o Giovanni que tá desaparecido. Sim. Pena que não vai dar pra fazer o evento, né? É, que na época tinham os eventos que aconteciam, que você conseguia ver a historinha por trás das coisas. Eu nem lembro como que funcionava, na verdade. Na verdade dá pra fazer. É, usando uns hackzinhos, né? Não, mas é tipo, você consegue o seu inimigo. É, bora lá conseguir o seu inimigo então. Não, acho que com um hack, velho. Não. O que, joguinho? Não pode. Ah, já que você tá jogando no... Não, no... Com o meu 3DS. Raton. Então aí você conseguia ver qual, tipo, nessas historinhas ele explica onde que o Giovanni foi parar. Tá, ele meio que... Ele meio que dá dicas do que aconteceu com o Giovanni. Que eu não vou falar agora porque é meio que spoiler. Não sei se eu posso falar agora. Será que eu falo agora? Tem aquele episódio do Pokémon Generation. É, porque falam que, tipo, tem muitas teorias que falam que o Giovanni acabou se matando. Porque na memória que você vê, tipo, aparece o Giovanni e tipo, olha só quem tá aqui. Oh. E depois que ele vai embora, sai da tela, tem um barulho de água assim. Tipo, alguma coisa caindo na água. Então muitos acreditam que ele se jogou na água, sei lá. Então é. Coisas meio sombrias pro jogo Pokémon, mas tudo bem, né. Proton. Sombria? Sombria. Nah. Sorte. Saia daí. Palu. Palu, Palu. Palu, Palu. Finalmente a gente tá num nível maior que os treinadores. Ei. Ah não, se bem que a equipe Rocket sempre tava mais baixo que a gente então. Como esse? Ai meu Deus. Ah não, Ampere, por favor. Acerta ele. Nha aqui. Vai pinchar. Pinchou, mas vai ficar confusinho. Ai, droga, desgraça. Ei, tá. Agora eu vim. Não, não, por favor, por favor. Não, mas vai ficar paralisadinho. Vai doer. Aeee. Soco do trovão. Yes. Ai, não. Esse aqui ia matar. Agora vai pinchar de novo. Porque ele tem uns braços muito pequenininhos. É. Eu acho muito engraçado imaginar o Ampere dando o soquinho assim. Com um bracinho curtinho assim. O braço dele cresce. O cabelo dele cresce. Com a Mega Chinca. O que? O que? O que? O que? O Ampere fica fabuloso. Isso. Cadê o ataque psíquico? Pinchou. Logo agora que eu preciso. Provavelmente depois disso a gente não vai mais precisar. Eu não lembro mais. Porque eu acho que a gente não vai mais atar Pinchou, sei lá. Derruba ele Desabafa, rapaz Não, depois que terminar tudo essas lutas, aí o bigodinho aprende ataque psíquico Que bigodinho? Não existe bigodinho Ai, droga Ele sem ser conhecido como bigodinho Não, ele é pirum-pion, desacostume Ai, droga, vai, Joana Eita Então, né, Joana Mereceu, morre Vai, vai, protoçada, aproveita RoboQ Ele não vai matar Rouba Não vai matar Que droga Eita, Flit Yes Minha sorte tá voltando Yes Ruiu Eita Fala Rui Olha o personagem do Paper Mario É a lata de tinta Tchau 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 Esse é o personagem mais brasileiro de todos os jogos de Pokémon Qual é? Rui Rui Toma Ariana Ei, você Ariana Grande Você lembra de mim no esconderijo de Mahogane? Quatro episódios, olha só Que jossa Mahogane Dessa jossa Dessa jossa Carinha Carinha do sol Tudo certo aí com o Rango Tá bom, Rango A marmita aí, menino Pega minha marmita em paz Ah, tá bom O ovo tá meio frio O ovo? Eu tenho dois aqui Oh, não Você que puxou, Joguinho Eu puxei Você sabe que eu sou assim Eu puxei Você sabe que eu sou assim, Joguinho Eu puxei Qualquer coisa que falar você vai participar desse lado e eu que puxei Tá bom Não, isso não é verdade Fala qualquer coisa aí Sua Quer ver? Fala qualquer coisa aí Tinha pepino no meu almoço Preciso mesmo falar? Você gosta de comer pepino? Vai lá, Joguinho Eu vou te provar que eu não vejo malícia em tudo Tá bom Papel Papel? 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 Ah, você precisa de papel depois de socar o palhaço Viu? Celular Ah, você vê os heitai Você fica vendo os heitai aí no celular Tá bom, tá bom Vamos ver Yes Duvido Ar Ar? Ar Você fica sem ar depois de fazer Meu Deus Ai 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 Eu zio Eu zio Cara, é Aí você fica Microfone Microfone Microfone? Dá pra fazer várias coisas com microfone Dependendo do formato Ai, mano Eu desisto Desista, Joguinho Bzz Ai, droga Olha o Markrow ali, ó Que abriu a porta pra nós Falou o Markrow Falou o Markrow É o porteiro É o porteiro É o porteiro da casa do Daniel que abre pra gente Se a gente for um ladrão, hein? Hein, Daniel? Mas é Mas é É A gente tá te mantendo em refém aqui Olha o outro Pokémon que você deve gostar, Joguinho É, Vaio Plume Acho que a gente nunca viu o Vaio Plume Que negócio Quer saber como é o Cry do Vaio Plume? Que eu acabei de ouvir É É assim Ai, eu tô vendo ali no negócio do som Virou uma mancha preta gigante Os ácidos, mano Os ácidos Os ácidos Tá ligado Que isso Que isso, menino Tava bom o seu almoço Esse almoço tá esquisito Tinha coisa no seu almoço aí Ah, e tem teorias que falam que a Ariana é mãe do Cebola Sim Que teve filho com o Giovanni Eita Deve ser tipo a secretária que o Giovanni pegou Então é Várias teorias Várias teorias Derrotar os a Ariana AIEEE!!! Noooooossa quick maldade Falou Aí, onde estamos indo Próxima parada... Deck de observação Óh Crowbat parada Como você tá flutuando e até mexer as asas, Crowbat Como é que isso é possível? Ele tá com as asas Debaixo no chão Quem é você? Eu sinto que eu vou apanhar Deixa eu recuperar os bichos, né? Quer ver que eu vou recuperar ele E ele nem vai lutar com a gente? Fica vendo Ah não, Jonas Tem que reviver, Jonas É o melhor do time Vai na raça mesmo Vai na raça Aqui é o homem Archer A gente nunca viu ele antes Você conseguiu chegar até aqui Você deve ser um ótimo treinador Nós pretendemos tomar conta Da torre do rádio E anunciar oficialmente nossa volta Isso deve trazer nosso chefe Giovanni De volta Do seu solitário Treinamento Nós vamos conseguir Recuperar a nossa glória Tá É o Archer Eu nem lembrava desse cara De tão importante que ele é Dog Esse cachorro Eu não sei como ele tem Porque só existe em Quase falei Você não consegue o Houndary Até depois de vencer na liga Isso é meio idiota Mas tudo bem Isso quer dizer que ele venceu a liga Olha só E o Cebola que tinha o Sneezer Você nem consegue Sneezer antes da liga Como ele conseguiu? Então quer dizer que o Cebola já passou a pé na liga Não, porque ele não conseguiu vencer do lance Vencemos Ele é noturno e fogo, tá? Eu esqueci de falar Só falei depois que ele morreu Olhar malvado Olhar malvado Não Olhar sedutor Ah, Eduardo Não me olhe assim Eu posso Posso ficar com a minha decisão Parei Parei Olha lá Viou Viu Viou 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 Coffei Nível 35 Por favor, não envenena Eita, tirou pra caramba Cadê o crítico? Matou Ai, droga Não, não me mata, por favor, por favor, por favor Yes Belezinha Hiperbojo Não Será que eu recupero ou deixo o Piriu-Piú morrer? Deixa ele morrer, pelo menos eu ganhei a experiência Ai não mata, né? O que ataque não mata? Yes Tchau, Piriu-Piú, agora você pode morrer à vontade Não preciso me preocupar com isso Vai, Brotossaur Sua chance Eu não... Eita, nois É a evolução do round down Eita, 38 Técnica suicida Ai Tô vendo que alguém vai ser carregado aí, hein Não Não Acho que você vai perder Já também acho Tem Joana agora Não, nem a Joana Ai, 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 ai Ah, tem o sem treta Sem treta Ele tem a taxer Vou ter que recuperar alguém Se é que ele vai ser capaz de fazer alguma coisa, né? Não, não, não Mas... Oremos É o nosso... É o nosso... Só cuspiu fumaça na gente e matou a gente Ouch Enquanto isso vai mandar o Edward pra ele morrer no lugar Ele usou os... Cigarro do capeta Deu uma bapurada na sua cara Oremos porque o capeta tá soltado agora O Raundu é o pokémon mais capeta que tem Ele é... Tem até chifre, olha só Tem umas caveirinhas ainda Ele é tipo... Out Tão do inferno Não Evidente que ele ia ser mais rápido É, meu 38 Hummm, Joana Hummm, Joana Eita, Joana Hummm, sem treta Morreu Ah, não, não mata, por favor, por favor Morreu Raundu é mais de especial ataque Raundu é mais de especial ataque Por favor, por favor Áaau Ah, sem treta E agora Mostra pra eles do que é feita É a hora de brilhar Mostra pra eles sem treta Ai Ai Pior é cê ter usado smog É É... Desmaiamo E com isso equipe pocket venceu E com isso acabou o mundo Aconteceu o apocalipse com esse capeta aí Nossa, mas não vai ser 3 Bom, pelo menos a gente tá com o Pokémon totalmente recuperado, né? Não vai adiantar Coloca primeiro A Fabulosa Pra tentar paralisar ele Começar com o Jona Porque ele começa com o Houndar Ah sim, mas na hora do É bom você tentar paralisar ele Então vamos voltar lá, né? Porque o desgramento acabou com a gente Porque aí ele sendo mais lerdo Você sempre vai atacar primeiro Só porque eu falei que eu nunca me lembro que ele existe Já vou! Não se vá, Josivaldo! Já vou! Para de que o seu esposa vai pro banheiro, Josivaldo Vamos lá, vamos lá Oh, Joey! Fala, Joey! Eu acho que esse é o... É, ele... Essa frase que o Joey tá falando é meio que um meme Já foi um meme Ele fala que o Rataté é o maior É o melhor de todos os Ratatás Vamos lá pra revanche Chegando aqui com o melhor do meu time Na sua cara Vamos lá, Josivaldo Quebra ele Ah, tá, vai falar uma coisa Archer Ele é o Arqueiro Quebra! Ai... Matou... Eita, já vai mandar o round Eita, nós Melhor pra mim Quebra Não mata, por favor Não mata Não mata Morreu Não, não mata Você morreu Eita, o Divino Mentira! Eita, nós Eita, nós Joana é o Salvador É agora, é agora Olha o crítico Toma! Olha o crítico! Toma na cara, desgraçado Ele ficou com o Divino também É agora, suicídio Ah, droga Toma na cara, cachorro capeta E agora? Cachorro contra cachorro É, na verdade é meio raposa Mas tudo bem Toma! Yes Nois Yes Cagado Eu fiquei com um de vida Coffin 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 é o pokémon mais fumante de todos Até o nome dele é uma tossida Coffin! Ah é, eu pesquisei sobre o nome do Coffin Vai lá É, o que tinham falado é que na versão beta Da Red Bull O nome dele era NY Porque era de Nova York Sério? Porque é uma cidade poluída Nossa Mas aí mudaram pra DOGARS DOGARS É o DROGAS Mudaram pro meu nome Porque eu sou igualzinho O Coffin Ae, venceu o Archer Vai lá ele O Izen eu acho que era outra cidade também Acho que eu já ouvi falar desse negócio de Nova York Tá, você foi derrotado, você tá triste, tchau Parem de te falar mal de Nova York É Fala Pô Você já derrotou eles? É É, já não né Obrigado Demoramos só uns 4 episódios Mas tudo bem Uns 3 episódios E eles nos dão uma asa de arco-íris O que será que a gente pode fazer com isso? Eu ouvi de um amigo de Seawood Que você pode escalar a torre do sino Em Ecrutic Quando você tiver a asa arco-íris E eu tenho que voltar pro meu escritório Tchau Oh, eu quase esqueci De acordo com um amigo de Seawood Um Pokémon lendário Não vai aparecer Se você simplesmente for lá pro topo da torre do sino Só com a asa arco-íris Aparentemente tem alguma coisa a mais que você precisa Ou alguma coisa a ver com isso É, eu imagino que seria isso Ah, não lembro Ah, muito obrigado Para de falar, pelo amor Vai embora pro seu escritório Tá Ele fez uma piadinha com o ataque de fake-out Tchau Iêêê Mãe Mãe Alô Eu sou compulsiva Por favor, me pare Por favor Tchau Eu não ligo pro seu pedido de socorro E? E aí, Josival Oi Pode Pode continuar ou não? Pode Pode Pode, mas vai passar do tempo Ah, então acho que a gente não pode, né? Acho que isso significa que a gente não pode, né? Menino inteligente Então, né? Vou fazer uns episódios de 50 horas Até zerar o jogo Vamos lá, bora lá Ó, segurança aqui Então, no próximo episódio Então, no próximo episódio Que caminho? A gente pode Nós vamos em caminho ao próximo ginásio Uau Estamos indo em direção ao último ginásio Olha só Olha só como as coisas As coisas estão acabando E como os bebês crescem Sim Olha só Então, deixa eu recuperar, né? Porque tá me enchendo o saco Esse tique na tela Então, no próximo episódio A gente vai se encontrar lá em Mahogany E continuar na rota pra direita Porque é direção ao próximo ginásio Tá bom? Falou Falou Falou, seus malditos Eita Eita